O filme de hoje pode ser o último trabalho de uma lenda viva da animação. Tá certo? Ele já aposentou antes e voltou. Eu não sei se ele parar de vez, que falta que ele vai fazer. É semi-autobiográfico, surreal, assombroso e cheio de simbolismo. Indicado ao Oscar de Melhor Animação, bora falar a respeito, sem spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Um Menino e a Garça O filme conta a história do jovem Mahito, que vai morar no campo após a morte de sua mãe. Lá ele conhece uma garça falante que o leva a uma torre abandonada, que dá passagem a um mundo surreal. O filme é escrito e dirigido pelo Hayal Miyazaki. Ele fez Meu Amigo Totoro, de 89, Princesa Mononoke, de 97, A Viagem de Shihiro, de 2001, e O Castelo Animado, de 2004, entre muitos outros. Mas dá pra dizer que ele tem pelo menos três ou quatro obras-primas no currículo. Aqui ele conta mais uma história fantástica e talvez seja o seu filme mais pessoal. Ele tira vários elementos da própria vida. A começar pelo Mahito, o protagonista, que é um reflexo da juventude do diretor. E na outra ponta temos o personagem do grande tio, é o tio da montanha ou o grande tio, que representa o diretor atualmente, na fase, entre aspas, final de sua carreira. Entre aspas, porque se ele decidir fazer outra animação daqui a dois anos, provavelmente vai ser lindo. E a jornada entre esses dois personagens é uma série de observações e referências de seus filmes passados. Ele fala sobre luto, perda, a busca por entes queridos, aceitação de mudanças. Isso é muito difícil, é uma das partes que mais me pegou às vezes. As coisas mudam, a vida é assim e o processo de deixar acontecer nunca é fácil. Ele também fala sobre o desenvolvimento dos nossos valores, o processo necessário para moldar as nossas crenças, as nossas ideias sobre a vida, de acordo com as nossas decisões. É um filme altamente metafórico e maduro. Eu vou falar Estúdio Ghibli dessa vez. Eu já falei Ghibli, já falei os dois. Vamos ficar no Ghibli. A grande diferença entre Estúdio Ghibli e Disney Pixar é a mais básica, é só inverter. Pixar, Disney faz filmes para crianças que de vez em quando adultos também podem curtir, entender as piadinhas, etc. E o Estúdio Ghibli faz filmes maduros, faz filmes para adultos que de vez em quando as crianças também podem acompanhar. No caso desse filme, além de ser um pouquinho, eu não diria que uma criança não pode ver, mas além de ser um pouquinho assustador, muitas coisas vão passar batidas. A criação de mundo aqui é muito inventiva, muitas ideias, muitas cores. É bonito para um olho infantil, mas a graça para uma visualização mais madura é tentar entender o que essas coisas significam. Tem algumas esquisitices bem inquietantes aqui. A começar pela garça, que supostamente seria um animal. Quando eu ouvi o menino e a garça, se fosse da Disney, a garça seria fofinha e linda. E eles teriam um vínculo de amizade. Ela tem um homenzinho, um onstringuinho dentro da boca que se manifesta. Parece o Hogle. Você lembra do Hogle, daquele filme Labirinto, com David Boy? Imaginem o Hogle dentro da boca de uma garça com uma voz demoníaca. Você pensa, essa é a criatura que está chamando... Essa criatura é tudo menos convidativa. Eu adoro essas quebras de expectativas. E quase tudo que o filme faz com animais é... Tem coisa com sapo, tem coisa com os pelicanos do mal, tem coisa com os periquitos gigantes. É uma viagem se perder nesse mundo. Mais legal ainda é o que eu falei, tentar atribuir significado a essas coisas. Há uma metalinguagem muito forte aqui. Há cenas que não são gráficas, mas são pesadas por causa do conteúdo, das palavras que são ditas e do contexto. Quem fala certa coisa pra quem? E você, mas por que ela falou isso? E o que significa? E claro, a qualidade da animação é maravilhosa. Aqueles traços minimalistas em primeiro plano. Aquelas composições em aquarela, lindas. Às vezes até estáticas no fundo. Fluidez no movimento. Às vezes um simples abraço, um simples negócio com a espada lá que o periquito faz um gesto tão bem animado, tão... A trilha sonora é linda, uma melodia simples, um pianinho que entra apenas nos momentos certos. Não é aquela música que quer chamar a atenção? É, tem muito filme, às vezes é até bonita, mas a música fala mais do que a cena. E aqui é o contrário. Há um pouquinho de humor aqui. Tem uma coisinha engraçadinha lá que vem de uma situação trágica, mas não deixa de ser engraçada. Então o filme não é só tristeza, não é só melancolia. O primeiro ato demorou um pouco pra acontecer. Pra mim, eu engatei junto com o filme a partir do segundo ato. Quando eu comecei a entrar na metáfora e no significado e na simbologia. E nos momentos mais emocionalmente carregados. Os primeiros 25, 30 minutos, qualquer coisa. Tirando uma parte envolvendo... Eu não quero dar nem micro spoilers, mas envolve algo visualmente muito. E você fala... Ficou bem animado. O Menino e a Garça é um filme simples, interpretativo e sensível sobre as complexidades da vida com aceitação, gratidão, harmonia e equilíbrio. Tá lá em cima, junto com os melhores trabalhos dele, nota 9,1. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.